Então, vou deixar aqui. Vou deixar ele aqui não, hein? Na rua, na rua, na rua! Nossa! Não, eu vim por sua casa. Não, ela não. É a sua casa. Chuta! Cheira atrás, cheira atrás, cheira atrás. Cheira lá atrás. Ali, 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 ali. Aqui, ali, ali. Tratora! Vai longe! Vai Lorena! Vai roxa! Ta canha, ta canha! Vai! A bola volta! A bola volta! A bola volta! Sobe, Maricó! Sobe! É tu, Bruna! É tu, Bruna! Vai, vem! Vai, vem! Vai, Gil! Passou! Boa, Luni! Sobra! Boa! Boa, Luni! Boa, Luni! Boa, Luni! Boa! 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 Boa, Castela! Joga forte o banco, vamos jogar forte Sai 10, deixa a bola, sai 10, só sai 10 Pode jogar, pode ganhar a vantagem, vamos lá, vamos lá Vem Aline, vem aí Vem Aline 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 Valido Não desiste, não desiste, não desiste, não desiste Respira agora, respira Respira Aplausos 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 Vamos organizar, Maric dois Vamos organizar, vamos organizar Eu quero bola na ponta Aplausos 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 Para lá, para lá, para lá, para a direita Boa Lívia, em pé, em pé Já ganhou, já ganhou Já ganhou, já ganhou Já ganhou, já ganhou Organiza, está certo, está certo, organizado Bora Maricá, vamos ganhar de escrava Bora Maricá Bora Maricá Bora Maricá Bora Juvenil Abunda Bruna Abunda Bruna Abunda Bruna Joga, joga ali Abunda Bruna Abunda Bruna Abunda Bruna Abunda Bruna Abunda Bruna Abunda Bruna Vamos ganhar, vamos ganhar, escra, meninas! Pega ela, escra! Pega, escra! Pega, escra! Pega, escra! Pega, escra! Agua, agua, agua! Pega, escra! Pega, escra! Pega! Pega, pega! Amarelo para o bebê. 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 Amarelo para o bebê.